Caramba, mano! Olha isso, mano! Olha, mano, cara! Morri, 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 morri Caramba, velho, não dá tempo Morri de novo Já morri de novo E morri Já era pra mim de novo, mano Vamos agora? Caramba, mano, esse boss, mano Esse boss, velho Que boss foi esse, cara? Que boss foi esse, cara?